Olha Ricardo Marques, aqui é a avenida principal, a avenida Pai Geraldo que dá acesso a BR, olha a escuridão aqui, a gente só queria que as autoridades tomassem providência e colocassem pelo menos a iluminação aqui, olha a escuridão aqui na avenida principal aqui. Olha como é que é, os postes tudo queimados, as luzes, o poste aqui não dá nem para ver direito, que não tem nem luz aqui.